Quem já passou pela fase pré-vestibular sabe que ela exige muita dedicação e disciplina de estudo e o quanto é importante a ajuda de professores para ir mais longe. Mas o acesso aos cursinhos preparatórios nem sempre é acessível para todos. E foi pensando nisso que um grupo de professores e amigos decidiu oferecer para alunos de baixa renda de Florianópolis uma preparação engajada, consciente e cidadã para os concursos vestibulares. Tudo de forma gratuita. Esse é o assunto do Rede de Inclusão de hoje que já está no ar. O projeto de educação comunitária Integrar foi criado em 2011 em Florianópolis por um grupo de professores de cursinhos pré-vestibulares. O Integrar é uma iniciativa totalmente voluntária e comprometida com os princípios da educação comunitária. Antes da pandemia, as atividades eram realizadas presencialmente em escolas da rede pública. Agora, as aulas acontecem de forma virtual. Atualmente, o projeto soma parcerias e mantém atuação constante em várias comunidades do município. Cerca de 1.500 alunos já participaram do projeto. O cursinho é totalmente gratuito, inclusive o material didático. O projeto Integrar é voltado para estudantes que fizeram o ensino médio na rede pública. A seleção é feita por meio de entrevistas individuais e leva em consideração os critérios socioeconômicos dos inscritos. E para falar mais sobre esse projeto de transformação social por meio da educação, eu converso agora com a Tamires dos Santos, que é conselheira do projeto. Olá, Tamires. Obrigada pela participação. Olá, obrigada pelo convite. Tamires, vamos começar. A gente acabou de assistir uma matéria agora falando um pouquinho sobre o projeto, mas eu gostaria que você explicasse quem são esses professores, essas pessoas dispostas a ajudar esses estudantes nessa fase complicada, digamos, uma fase da vida da gente que a gente precisa de muita dedicação e essa ajuda vem super em boa hora. Bom, os professores são, no geral, pessoas que têm afinidade com a educação popular, com a ideia da educação como uma ferramenta de transformação da realidade. Então, são ex-estudantes da UFSC, que são pessoas que ainda estão na Universidade Federal, tanto na estadual quanto na federal, aqui em Florianópolis, são ex-estudantes do projeto Integrar, então é um grupo bem plural de pessoas, todas envolvidas com o tema da educação enquanto ferramenta de transformação social. Esse projeto começou em 2011 e onde foi que vocês se inspiraram para fazer esse projeto aqui em Florianópolis? Existe alguma inspiração em outro estado ou em outra cidade? Eu acho que vem de um movimento de, primeiro, reconhecer essa demanda na cidade, de ter um público que carecia de ajuda e de auxílio para acessar a universidade, de constatar essa desigualdade nas condições de acesso. Então, vem dessa identificação da demanda do município e de uma vontade coletiva de fazer algo sobre. Então, a gente já conhecia, obviamente, os professores tinham contato com outros projetos, mas eu acredito que o Integrar tem uma perspectiva bem única sobre como atuar. Quem são esses alunos? Agora a gente já sabe quem são esses professores e quem são esses alunos que procuram o projeto e que precisam do projeto? Os estudantes são, assim como um grupo de professores, bastante plurais. São uma grande parte de estudantes que vieram de outros municípios, de outros estados, tentar uma oportunidade de viver melhor em Florianópolis, né? São pessoas que têm uma relação com a escolarização que é marcada pelas interrupções, pelas descontinuidades, pelas dificuldades que a vida impõe, né? E são pessoas que buscam na educação uma forma de uma vida mais digna, né? Então, isso vai desde o jovem de 17 anos, filho de trabalhador, que já trabalha desde muito cedo, até o idoso de 60, que quer retomar o sonho de ter um curso superior, né? De fazer novos laços e usar a educação como forma para isso também. Você acredita que com a pandemia vocês conseguiram atender mais pessoas, então? Não diria necessariamente mais pessoas, né? Mas a gente teve que se reformular para conseguir não perder a essência de projeto de educação também, né? Entendendo que, por mais que a gente ache contraditórias as atividades à distância, né? A gente sabe que o sistema está aí, as pessoas vão continuar fazendo as provas e vão continuar de auxílio para lidar com esses processos, né? Então, a gente expande no sentido de tentar ajudar o máximo possível, né? Sabendo que, em alguma medida, a perspectiva de acessar a universidade vem se diluindo, né? Quanto mais vão aumentando as desigualdades sociais, mais difícil é para a população enxergar uma possibilidade de continuidade nos estudos, né? Então, é um pouco nesse sentido. A gente amplia para poder continuar, até mesmo incentivando as pessoas a não desistirem da educação. Nesse momento, acontece de forma virtual. E como que acontecia antes? Onde as aulas eram ministradas? A gente tinha parcerias com duas instituições públicas de ensino, né? Nós tínhamos salas de aula no Instituto Estadual de Educação, no centro, e na escola Jurema Cavalazzi, que fica no Molda Queimada, ali no José Mendes. Tínhamos esses dois espaços de forma fixa, né? Então, todos os semestres nós tínhamos turmas ali. E tínhamos alguns outros espaços também lá no Molda Queimada, perdão, no Monte Serrá, na Vila Aparecida, né? A gente fazia pequenos projetos, se focando nas comunidades. Então, era um trabalho bem pulverizado territorialmente, né? E são cursinhos, eles são extensivos, intensivos? Qual é a duração que a pessoa que tem acesso a essas aulas pode ficar com vocês aprendendo? A gente costuma dizer que a nossa intenção é que a pessoa fique o máximo de tempo que ela puder, né? Que ela desejar, na verdade. Porque, para além do que é universitário, a gente tem um coletivo que pensa a educação como um todo. Então, a gente está pensando a permanência também. Muitos estudantes entravam para fazer o semi-extensivo, que era no segundo semestre do ano, né? Como você mencionou, a gente tem uma turma que era o ano inteiro e uma turma que era meio do ano, né? Mas nem sempre o estudante consegue acessar a universidade no primeiro vestibular. Então, esse estudante voltava um ano, dois anos, três anos, entrava no projeto, entrava no curso superior e começava a atuar dentro do projeto. Então, é uma cadeia que se retroalimenta, assim, né? E dentro do projeto que você falou lá no início, que me chamou a atenção, foi que não são só jovens, né? A gente fala sobre pré-vestibular, a gente pensa aí uma garotada. E você trouxe, não, um dado aí que não, que tem até pessoas de mais idade que também veem isso como um acesso de talvez conseguir uma nova oportunidade, voltar a estudar. A gente costuma trabalhar focando os públicos que são marginalizados do acesso à universidade, né? Principalmente a universidade pública. Então, aquela mulher negra, mãe, trabalhadora, que teve que interromper os estudos para dar conta da família, né? Que tem uma dupla, tripla, quadro pela jornada de trabalho, né? Chega em casa e ainda tem toda a família para dar conta, né? As pessoas trans que até hoje no Brasil não são vistas como pessoas que devam ocupar o ensino superior, né? Então, também são marginalizadas. Desde o ensino básico, fundamental, vão sofrendo os processos de exclusão, né? E quando chegam na porta da universidade ainda tem a dificuldade de acesso. Então, são esses públicos que a gente foca, né? Público trabalhadoras, mulheres negras, as pessoas transexuais. Adultos que tiveram uma trajetória de descontinuidade no ensino básico, né? Público marginalizado do acesso à educação pública. E como que você que está aí no projeto já há um tempo percebe essas pessoas? Porque acaba sendo muito mais do que dar aulas, né? Vocês acabam acolhendo essas pessoas. Como é o retorno deles ao ver esse projeto sendo realizado de uma forma tão bonita por voluntários? Bom, é uma relação de afeto bastante grande mesmo, assim, e de identificação, né? Porque, em alguma medida, o corpo colegiado ali, né? Os professores do projeto refletem um pouco o público com o qual a gente procura trabalhar. Então, eles se reconhecem tanto na proposta do projeto quanto nas pessoas que constroem o projeto, né? E daí, essa relação de continuidade, né? De pessoas que retornam e passam a construir o projeto com a gente também. Na verdade, vocês acabam sendo parte da comunidade que vocês atuam, né? Vocês acabam conhecendo essa comunidade como um todo. Exatamente. A gente procura sempre atuar focando a demanda da comunidade, né? Um exemplo que eu trago são as atividades que a gente está construindo a respeito da Enseja. Isso surgiu de uma conversa de pessoas do projeto que trouxeram a demanda de parentes e amigos próximos que iriam cursar a prova do Enseja e que estavam tendo de extrema dificuldade, sem dinheiro para pagar um cursinho, né? Uma ajuda. E a gente se reuniu, organizou essa demanda, levantou as possibilidades de atuação e construiu a partir disso, né? Da demanda das pessoas. Olha só, faz parte de um todo mesmo, né? É lutar pela educação popular. A gente podia resumir essas palavras? Educação popular? Eu acho que sim. E eu acho que eu traria um outro termo que é justiça social, né? A gente, quando fala de inclusão, acho que é importante a gente se questionar, né? Incluir em quê? Incluir para quê, né? E eu acredito que a inclusão que a gente procura é uma inclusão que chama as pessoas, convida elas a participar da transformação social. Então, não é algo apenas para aquele sujeito, é algo para a comunidade da qual aquele sujeito faz parte. Seja ela a família, seja o território, né? É o lugar que esse sujeito ocupa. Então, além de educação popular, junto com a ideia da educação popular, vem essa luta e essa busca por justiça social, por reparação, né? E quais são os novos desafios e projetos do Integrar a partir de agora? Bom, acho que o principal desafio talvez seja a pandemia, né? Porque o distanciamento, ele corta vínculos, né? Então, a gente podia ter acesso a essas pessoas e as necessidades delas de forma muito mais imediata antes, né? O olho a olho, a sala de aula. Então, para além desse distanciamento da pandemia, a gente tem sofrido com dificuldade de verba, por exemplo, né? A gente vem usando dos nossos recursos dentro de uma rede de solidariedade que a gente construiu. Porque, para além de não conseguir acessar a universidade, as pessoas agora estão perdendo os empregos, né? São pais e mães de família que não têm recurso para colocar comida dentro de casa. Então, por incrível que pareça, mesmo sendo um projeto de educação, o nosso maior trabalho agora é conseguir manter as pessoas se alimentando de forma saudável, né? Então, cestas básicas, alimentos orgânicos, né? A gente fez uma rede de solidariedade para conseguir lidar com essa demanda também. Que, no momento, é uma demanda mais urgente, né? Enquanto movimento social, enquanto sujeitos que entendem o que é a realidade concreta que está acontecendo agora, acho que o nosso desafio, no momento, é conseguir quase que se manter vivo para conseguir continuar produzindo ideias e planos em torno da educação, né? Tamir, e só porque a gente falou tanto do Integral, passa tão rápido quando é um assunto que daria para entrar em várias vertentes aí, né? A gente está falando do projeto em específico, mas a gente abre um leque falando contigo sobre educação, que poderia render horas aí de papo, né? A gente falou tanto e não falou como que as pessoas podem acessar e chegar até vocês e participar, né? Existe uma seleção para participar do programa? Legal. A gente está planejando agora, para o segundo semestre, retornar as atividades do pré-universitário. E para isso, como eu te falei, nós vamos precisar fazer uma seleção de professores, sim, né? Então, no mês de maio, a gente vai estar lançando uma chamada, um processo seletivo para os professores, para as professoras, enfim. Na verdade, para todas as pessoas que tiverem interesse, né? Porque a gente tem jornalistas, tem contadores, tem engenheiros, até tem um monte de gente que quer contribuir. Então, a gente vai abrir esse processo seletivo em maio, também usando as nossas redes sociais, para que mais pessoas possam ajudar a construção do projeto, também. Obrigada, Tamires. Não podia ser diferente, né? Um projeto que está acolhendo aí. Toda pergunta que eu fiz para ela, ela tentou enquadrar todo mundo. É muito bonito esse trabalho de vocês. Desejo sucesso. Acredito que ainda, por mais que vocês sejam atuantes, ainda tem muita gente aí que pode participar, tanto sendo professores, né? Ajudando, como você falou, sendo voluntários, como também quem precisa aí ter acesso à educação, e por todos esses motivos que a Tamires falou, não o tem. Obrigada, Tamires. Imagina, eu que agradeço. Obrigada mesmo pela oportunidade. E estamos à disposição para trocar e conversar. O programa Rede de Inclusão de hoje fica por aqui. Se você também conhece um projeto bacana e acha que ele pode ser discutido aqui no programa Rede de Inclusão, eu vou deixar agora aqui o e-mail para você mandar as pautas e as sugestões para a gente. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho